Estou indo para a perda? Eu tenho uma vez para subir Eu não crejo Não, está na mão Tem viz cremes e viva E daí está na perda Descaro mais Eu vou te dar uma coisa Eu não quero falar Eu não quero falar Eu não quero falar Eu não quero falar O que é o carro mais fácil e os carros lá para baixo falam que ainda ganham, sabem ganhar dinheiro. O que é o carro mais fácil e o carro mais fácil e o carro mais fácil. O que é que é que é que é o carro mais fácil, é o carro mais fácil e o carro mais fácil e o carro mais fácil e as coisas com o carro. A gente é melhor houses e as que todos os carros estão mecanismos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Vamos lá, Lavegueiro! Vamos lá, Lavegueiro! Vamos lá! Vamos lá, Lavegueiro! Olha lá, Lavegueiro! Vamos lá, Lavegueiro! Lavegueiro! Vamos lá, Lavegueiro! Amigos! Um aço! É porque eu estou chegando por lá. Ah tá, eu já passei algum ponto. É isso ué! Vale amiguinho! Vale amiguinho! Vale amiguinho! Os do Beigo juntaram-se todos. Os penhóis todos juntos. Vamos do aço amiguinho, vamos do aço! Vale amiguinho! Vamos do aço! Vamos do aço! Um ano apanhei e foi os nossos amigos de Faf. Este deve estar agora... Este foi o Fulido, a primeira vez que eu fui. Não sei se era este. É um parecido acho que é. É um parecido. Quero o amigo! Vai! Vamos! Vamos! Vamos dozinho, eh! Porta pedra atrás! Vamos! 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 Vamos!